Salve, salve galera, tá no ar mais uma edição do Radar pra você, seja na sua telinha da TV pelo sinal digital da TVE, seja na tela do seu computador ou dispositivo móvel pelo nosso site tve.com.br na aba TV ao vivo. No programa de hoje a gente tem uma entrevista pra falar sobre o projeto Prato Feito das Ruas. Te mostramos também uma matéria sobre a exposição das obras dos irmãos Richard e Kelvin Kubik. E fazendo a trilha sonora desta terça-feira está conosco Arthur de Faria e sua banda Tum Toin Foin. Vamos de som? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 2019, já estamos atendendo 1.200 refeições todas as semanas, todos os sábados. Uau! E além das refeições, o projeto oferece outros tipos de atendimentos, né? Sim, temos vários atendimentos. Atendimento psicológico, atendimento jurídico para alguns assistidos. Temos atendimento de saúde também. Então, amplia-se bastante. Bacana. Esses atendimentos, o de saúde, por exemplo, eles são em parceria, né? Então, não são todos os sábados que nós temos, mas em parceria com outras associações e ONGs, né? Também temos todos os sábados o grupo Barbeiros da Rua. Que legal. Este sim é um grupo que todos os sábados está conosco, faz corte de cabelo, barba, manicure, pedicure. Então, a gente faz essas parcerias com algumas entidades que nos procuram e nos buscam. E no sentido de promover maior qualidade de atendimento para essas pessoas que nos procuram. Que bacana. E vocês estão agora com uma campanha de inverno, né? O que vocês pretendem arrecadar nessa campanha? Qual o objetivo dela? A gente pretende dar um alívio para quem passa frio, né? O inverno começa dia 21 de junho e neste final de semana, do início do inverno, a gente está em campanha para arrecadar o kit inverno, que é a toca, essa linda que você tem, por exemplo, a toca, uma manta e meias, que são artigos muito bem-vindos para quem passa frio, especialmente para quem está na rua, né? Então, a gente tem o objetivo de conseguir mil kits desses para poder distribuir um para cada pessoa que está nas nossas filas, né? E para quem a gente serve a nossa marmita. Bacana. E onde é que o pessoal pode entregar esses materiais e tal? São vários pontos de coleta, né? São, são vários pontos de coleta. Nós temos na página do Facebook, do PF das Ruas e no PF das no Instagram, então ali tem a lista dos pontos de coleta na cidade, são vários pontos. E em Canoas também, né? Sim, em Canoas também. E pode também deixar conosco ali no viaduto, todos os sábados, às 14 horas. E o que vocês mais precisam, assim, de doações, né? Porque eu imagino que esse projeto sobreviva bastante em cima disso, né? Só sobrevivemos por causa de doações, né? Claro. Somos um grupo de amigos que nosso grupo não tem nenhuma conexão partidária nem religiosa. E as nossas doações vêm de pessoas, né? Como nós. Então, é disso que a gente sobrevive. Claro. E toda semana, por meio do Face, da nossa página do Face e por meio do Insta, a gente divulga o que nós estamos precisando naquela semana. Porque as nossas doações, tem semana que a gente recebe doação de mais arroz, ou de mais farinha, ou de mais açúcar, porque a nossa marmita, ela é farta. É muito boa, tá? A gente faz comida nas nossas casas e com a mesma qualidade, com o mesmo sabor daquela que a gente faz para as nossas famílias. Somos 130 voluntários cozinheiros. Uau, que bacana. E a nossa marmita é com arroz, feijão, massa, molho, salada, sobremesa. Então, as pessoas, felizmente, saem deste almoço bem alimentadas. Que bacana, que bacana. Então, a gente convida que procurem a nossa página no Face, procurem lá no Insta, para ver o que a gente está precisando receber de doação, né? Na semana. Tá certo, então, muito obrigada pela presença de vocês, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. A gente aqui no Radar vai para um rápido intervalo. Já voltamos. A gente aqui no Radar vai para um rápido intervalo. Amém. 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 Aí, tum, tom, foy em abrindo o segundo bloco do Radar. Muito bem-vindos ao programa, vocês todos, né? Obrigado, obrigado. Arthur, para começar, eu gostaria que você apresentasse a sua banda para nós. Sim, sim. Olha só. No trombone, a gente toca junto desde 1989, Júlio César Rizo. No fagote, a gente toca junto desde 1991 O Adolfo Almeida Júnior O Eric, a gente está há 3 anos O Eric Endres é sócio remido aqui do Radar, né? Ele tem carteirinha de sócio-atleta O Ginter Andrés Também a gente começou a tocar em 1987 Eles não eram nascidos? Eu também não Aí o Bruno O Bruno Vargas Que a gente está junto também há 3 anos E os jovens que a gente adquiriu este ano A turma toda A Miriam Farias E o Gabriel Romano Todo mundo aqui tem trabalho solo, né? Isso é muito legal É uma banda que tem um monte de gente Que faz muitas outras coisas E que daí se reuniu Para fazer esse repertório instrumental meu E são de escolas de músicas diferentes, né? De gostos, estilos e tal Como é que foi que vocês se reuniram dessa forma? Cara, foi muito por acaso Assim, primeiro Eu estava há muito tempo sem fazer música instrumental, né? Aí um dia conversando com o Ginter O Ginter estava há tempo sem tocar bateria também Porque o Ginter é percussionista da Sinfônica Metade dos músicos aqui são da OSP E aí o Ginter disse Cara, se tu montar uma banda Eu volto a tocar bateria Aí eu pensei Bom, está aí um bom motivo, né? Né? E aí eu fiz assim Me fiz de louco Botei no Facebook Ah, estou afim de fazer um trabalho instrumental de novo E aí começou Ah, desde velhos companheiros Até outras pessoas Ah, de repente eu quero e tal E aí umas pessoas foram trazendo outras, né? O Gabriel trouxe a Miriam E quando a gente viu tinha 12 pessoas Tem gente que não está aqui, né? É, acabaram ficando 10 Dois não estão aqui hoje A Ange porque está na Colômbia A outra fagotista Que é hoje o primeiro fagote da OSP E o Giovanni que está gripado O Giovanni Berti, percussionista Então somos 10 10 músicos E esse grupo está celebrando Teus 30 anos de carreira, né? É É, na verdade é isso aí Eu comecei O primeiro grupo profissional Foi aos 20 O Júlio estava também Era o Bando Barato para Cachorro Era eu, o Júlio Marcelo de la Croix A Adriana Marques Um monte de gente A Mauri Ablonowski E aí eu resolvi Cara, vou Né? Estou afim de Porque o que eu mais tenho feito É trilha para teatro e para cinema, né? Então um grupo Que fosse uma orquestra também Que fosse um pouco Uma orquestra de câmera E um pouco uma banda Para poder tocar esse repertório Que muito dele é escrito por orquestra Então a base do repertório É a música que eu escrevi Para cinema e para teatro Que legal E quais os projetos do grupo Para esse ano de 2019? A gente vai gravar agora em setembro A gente vai gravar pela Audio Porto Vai gravar duas coisas Vai gravar um disco E vai fazer um filme E que não é exatamente Que não é um registro da gravação É um filme mesmo Que a gente está pensando Roteiro É uma parceria da Audio Porto Com a Estação Elétrica Com o René Góia E o Daniel Dodd O Dodd está fazendo o roteiro Junto com o René E a gente está tendo Muitas ideias Provavelmente vai ser Um mockumentary Assim, né? Uma coisa Um falso documentário Misturando realidade e ficção Alguma coisa assim Que bacana Sempre reunindo gente boa Para trabalhar, né? É, a vantagem de ficar velho É que a gente vai reunindo Umas pessoas legais Ao longo do caminho É verdade E eu, o Dodd e o René A gente já fez muita coisa Inclusive aqui para a TVE Aquela série sobre a história Da música de Porto Alegre E tal O Dodd é um cara genial, né? Passou 20 anos Como documentarista Na BBC de Londres E a gente trouxe ele De volta para cá E tal E vai ser um projeto Bem legal A Lupe Discos Vai entrar também de parceira Ainda não sabem como Mas querem participar Isso tem sido legal Dessa banda A gente tem mostrado As coisas As pessoas Ah, eu quero participar Desse negócio Que legal E para o pessoal de casa Receber mais informações A gente tem o Instagram Do TumToyFoy Tum Da percussão Toy Das cordas E o Foy de Sopos E tem também Uma página do Facebook Da TumToyFoy A gente tem alguns vídeos Que a gente gravou Meio ao vivo Assim Mas não tem nenhum material Editado As ganhas ainda, né? Tá, tá certo A gente vai acompanhando Pelas redes Para saber mais Muito obrigada Pela presença, Arthur Muito obrigado Eu gostaria de já Começar a me despedir Mas eu não posso Me despedir daqui Sem antes prestar Uma homenagem A uma pessoa Muito especial Hoje não só eu Como toda a equipe Do Radar Queremos parabenizar A nossa querida Produtora Gideane Oliveira Que está de aniversário Muito obrigada Por vocês me deixarem Este espaço, né? A Gide, né? Que faz A produção do Radar E as matérias Que vocês viram aqui hoje Do Prato Feito A matéria Dos Irmãos Kubik Elas só acontecem Por causa dela Então um beijo aqui Especial De toda a equipe Do Radar Muito obrigada Pela produção Pela parceria Por estar nesse grupo Nesse grande grupo De pessoas Que fazem o Radar Acontecer Para quem está em casa Tem reprise Às 11h30 da noite A gente volta amanhã Às 6h da tarde E a gente ouve mais uma música Da Tum Time Fine E toda a força Para a TVE e para a FM Cultura Sempre A Tum Time Fine A Tum Time Fine A Tum Time Fine Música 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 Música